Você está mentindo, Aman. Não existe alma mais bondosa do que ela. Não, não, Açoeiro. Pense bem no que está fazendo. Você será enforcado com a corda que escolheu para o pescoço de Mardokeu. 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 Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Bom dia! Um ótimo domingo para você. Que alegria a sua companhia nesse domingão. Aqui você já sabe, né? Pode realizar seus sonhos, mudar de vida e ainda colaborar com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Então vamos juntos, porque aqui comigo hoje tem ele, Rodrigo Spinelli. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem. Excelente manhã de domingo para você. Excelente manhã de domingo para você também, que acompanha a partir de agora então os sorteios do Super Minas. Muito obrigado pela sua colaboração ao Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Sempre faz toda a diferença e ajuda muito, viu? Quem comprou o Super Minas essa semana, hoje concorre a um super automóvel Corolla. E domingo que vem agora, para tudo que você está fazendo, eu quero chamar a sua atenção para você dar uma olhadinha aí na nossa premiação especial de Páscoa Super Minas. E tem prêmio inédito, meu amigo. Dá uma olhada. Tem premiação inédita no Super Minas desse domingo. Uma Mitsubishi L200 Triton Sport. Ainda tem quatro prêmios de 5 mil e 20 giraminas de mil reais. E para concorrer a essa super picape e muito dinheiro, é só adquirir seus Super Minas nos pontos de venda, site ou aplicativo. Tem Mitsubishi Triton Sport no quinto sorteio, prêmio inédito. Esse é o Super Minas, é só para a nossa região. Vem mudar de vida, vem para o Super Minas. Vem com a gente, olha só essa caminhonete. Fala sério, hein, Rodrigo? Melhor do que chocolate nessa Páscoa. É isso aí, é para adoçar ainda mais a sua vida. É premiação inédita, perde tempo não. Adquira já o Super Minas, dupla chance, sabe por quanto? Dez reais, vem mudar de vida. Meias Auditora na tela, é hora de cumprimentar aqui os nossos auditores e apuradores. Representando a RR Auditores Independentes, Nilson Rezende. Bom dia, Nilson. Ao lado do Nilson, em nossa apuração, Michael Lorenzoni. Bom dia, Michael. E representando a Capemisa Capitalização, Bruno Roberto. Bom dia, Bruno. Nilson, estamos autorizados a iniciar os sorteios deste domingo? Autorizado, Rodrigo. Então vem com a gente, Sul de Minas, no ar, a primeira etapa do Gira Minas. Boa sorte! Para iniciar os sorteios de hoje, a primeira etapa do Gira Minas. Agora são 50 prêmios de mil reais. Olha, gente, serão 100 prêmios, 50 na primeira etapa. Muita gente vai ficar feliz este domingo. Começamos com o 175.820. É o Heitor, ele é da cidade de Nepomuceno e é de Nazareno. Adquiriu com o ZB, parabéns. 186.829, a Patrícia de Montescião. Adquiriu com o Tiagão da Sorte. 701.263, é a Raquel de São Sebastião do Paraíso. Adquiriu com a Maria Inê. 478.313, é o Alessandro de Campo Belo, plataforma digital. Girou 659.545, é a Claudélia. Ela é de São Lourenço, adquiriu no Aroma do Luar. 695.533, é o Melindo de Varginha. Lidiane Petrin, na Lotérica do Fátima. 117.522, é o Luciano de Paraguaçu. Adquiriu com a Luciane. Lidiane Petrin, também no Fátima aqui de Varginha. Olha o Tales aí no 527. E 61, é de Passos e adquiriu no Bar Gigante. 40.702, é o José de Alfenas. Adquiriu com a Sônia Maria. Aê, 682.992, está na tela também o Daniel de Paraíso. Adquiriu com a Roseli no Mercadinho Tamoio. 172.999, é a Maria. Ela é de Varginha, adquiriu com a Nataline. Está na tela o 711.601, vamos ver quem é. O Joel de Nova Resende, papelaria central. Beijo, Regina. Girou 186.301, é o Elton de Monticião. Adquiriu com o Marcelão da Sorte. Olha aí, 653.157, é o José de Andradas. Comprou no Bar do Alderige. Mil reais para o 983.766, é o Matheus de Cambuqueira. Adquiriu de forma online. Olha na tela o 219.83, Maria de Lavras. Alô, Lavras, mesa auditora, pode me ajudar com o ponto de venda? Não deu para entender, né? Parece que é bar alguma coisa, mas depois o pessoal corre no site para dar uma olhada lá. 572.153, alô. Elison, de Campo Belo, adquiriu com ele, Alexandre Pequente. Elielson. Aê, a Marta de Córrego do Ouro. Adquiriu com a Cláudia, 193.614, é o título premiado. 191.226, é o João. Ele é de Paraguaçu e adquiriu com a Neuzinha, morena da sorte. Beijo, Neuza, 535.996, Silvânio. Ele é de Boa Esperança e adquiriu no Ponto da Sorte com o Ramô. Aê, Ramô. 67.743, é o Antônio. Ele é de Águas de Lindóia, mas adquiriu no Berdo Branco. Parabéns. Aê, 481.989, o André de Conceição dos Ouros. É o 22º, são 50 na primeira etapa. 50 na primeira etapa. E tem agora o 4.175, é a Tatiana de Lambaria, adquiriu com o Carlos BF. 485.924, Elielson de Campo Belo, plataforma digital. Olha, girou mais um, estamos na metade, é o 10.727, a Ana de Guaxupé, adquiriu com a Ana Lúcia. Beijo, Guaxupé, 500.736, ao José. Ele é de Campo Belo, adquiriu na Pastelaria, ponto certo. Olha que coisa boa, o 143.123 está comemorando. É o Romano, de Boa Esperança, adquiriu na Bomboniere, tabacaria do Bolacha. 989.711, Felipe de Lambari, olha a plataforma digital aí de novo. 678.571, Alô, Lucilene de Poços de Caldas, adquiriu no Tinas Bar e Merceria. 188.358, a Maria de Guaxupé, comprou com a Ana Lúcia também. Olha a Ana Lúcia aparecendo mais uma vez aí. 118.567, Marluz de Varginha, adquiriu com a Margarida. A Marli, aqui ó, 620.777, Liliane de Três Pontas, loja da Jane Marlene, beijo. 514.862, é em Yolanda, da cidade de Pouso Alegre, adquiriu com a equipe da sorte. 621.59, Luzia de Três Pontas, olha o carimbinho da loja da Jane Marlene, de novo aí. Bora torcer, tá aqui ó, 81.721, é o Márcio, ou Mário, de Cambuí, adquiriu com o Chico da Sorte. Aê, Adriana de Lavras, plataforma digital. Vamos girar agora, o 8.373, Alô Luciana, de Poços de Caldas, adquiriu no restaurante Delícias da Márcia. 190.701, José de Santa Rita do Sapucaí, adquiriu com a Dulce Mara de Oliveira. 660.227, Alcibis de Campo Verde, adquiriu no Tem de Tudo. Alcebiades, Cabo Verde, tem de tudo. 24.697, é o Paulo de Três Pontas, domingo, Silvio é o ponto de venda. Olha o 168.771, Alô Matheus de Cortislândia, adquiriu com o Luizinho Bigode. Ah, o Bigode, aê, olha, 603.87, é o Fared, acredito eu, né? É de Lambaria, adquiriu com o Tadeu do Papelão, alô Tadeuzão. 480.593, é o Caique, ele é de São Pedro da União, adquiriu de forma online. 67.77, Cristiano, ele é de Guaxupé e adquiriu com a equipe Jaque, a vendedora Natália. 450.344, Edivânia de Poço Fundo, também adquiriu pelas plataformas digitais. 656.680, Benedito do Cambuí, tá sem o ponto de venda aqui, mas se for o Benedito é ponto de venda também. 186.333, é a Simone de Monticião, adquiriu com o Marcelão da Sorte. Ante, penúltimo, Alessandra de Campes, 38.687, é o título, conveniência da Alessandra, é o ponto de venda. Girou aqui o 568.486, é o Renildo de Águas de Lindói, adquiriu no Trevo da Sorte com o Paulinho. E pra fechar, a Maria de Muzambinho tá sem ponto de venda e o pessoal confere depois no nosso site. Agora tem ganhadores e vendedores do Super Minas, é a turma que faz alegria do pessoal na nossa região aí, dá uma olhada. Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Comprou o Super Minas, eu tô mandado aí, e com o Dan Plágio, e com a Nejosia. É isso aí, pessoal, faça igual, meu amigo Dan Plágio, comprou, abrigu, Deus abençoou e ele ganhou. Sou a Márcia aqui de Campo Belo, do Abel Móveis. Essa semana eu vendi um Gira Minas. Aqui é o Marquinhos Santa Cruz, da Agrocautri, de Guaxupé. Vendemos mais uma premiada pro nosso amigo José de Muzambinho. Eu sou em Grigos, aqui de Turmirim, já saiu oito prêmios comigo, e nesse final de semana saiu mais um Gira Minas. Boa sorte! Ontem saiu mais um Gira Minas aqui comigo, eu sou a Roseli Serapim, que fica na terceira da Praça do Majado, passando por aqui, venho de Câmara e Jogar dela. Estou em Paraguaçu com ganhador da edição 323, levou mil no Gira Minas, comprou com o Garoto da Sorte, Matheus, parabéns Joaquim, acreditou, comprou e ganhou no Super Minas. Parabéns Matheus, mais um Gira Minas saindo aqui na cidade de Paraguaçu. Eu sou a Miriam de São Lourenço, eu trouxe a semana mais um contemplado pra nossa cidade. Vem comprar comigo que eu sou pequena. Eu sou Viana de Santa Rita Caí, essa semana eu vendi mais um prêmio. São 88 prêmios, venha você adquirir comigo na esquina do Banco do Brasil. Eu sou a Raíssa de Três Corações, essa semana eu vendi mais um Gira Minas, já são 24 ganhadores comigo. Aqui é Vitória, vendedora do Super Minas de Três Pontas. Estou passando pra falar que essa semana tivemos mais um contemplado. Eu fico todos usados na Praça da Fonte, horário comercial ou pelo WhatsApp 997668309. Eu sou o Guido aqui de Varginha, essa semana eu vendi uma premiada de R$ 1.000 e já nessa semana ele terou 58 prêmios. Venha comprar do papai, porque eu sou pequeno. Oi pessoal, eu sou cerveja aqui de Varginha e eu ganhei R$ 1.000 no Super Minas. Eu comprei com o Guido lá em frente ao Maiolino da Rua de Janeiro. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, sou de Guaxapé, vendi mais duas premiadas a semana, são 93 premiadas. Então venha você também colaborar com o Hospital de Ecologia e seu próximo premiado. Sou o Laércio de Muzambim, essa semana nós tivemos mais um contemplado que é o Dennis. Venha você fazer parte dessa corrente do bem, já vendi 132 prêmios. Oi pessoal, aqui é o Alexandre de Alpinópolis, ganhei R$ 1.000 no Super Minas e comprei com o Eduardo. Muito obrigado. E lembrando que já são 103 prêmios na minha mão. Sou o Flaviano Fonseca de Itamonte, essa semana vendi mais um Jair Minas premiado. Está aqui o nosso contemplado, o Joaquim Oliveira. Está feliz com o prêmio, Joaquim? Sim. Então vem para o Super Minas, Flaviano Fonseca, pé quente. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Beijo para os nossos colaboradores e os nossos pontos de venda. A turma que está mudando a vida de muita gente por aqui, hein? Cris, Brenna, bom dia lindas! Por favor, Números no Globo é com você, Camila. É isso aí, ó. Você do outro lado já vai se preparando. Vai deixando tudo certinho aí para você acompanhar o sorteio número por número, porque esses números aqui, ó, podem mudar a sua vida, viu? Eu quero agradecer aqui os meus parceiros, hoje comigo, me vestindo há algum tempo já. Clube Morena Rosa, que fica no Via Café Shopping Center, com looks maravilhosos. Você aí que está me acompanhando, pode acessar o Instagram que aparece aqui na tela, viu? Tem cada peça linda. E peças lindas também, claro, sempre com a Sager Joias, que me presentei aqui, ó, com essas joias maravilhosas todos os domingos, para trazer muita alegria, para iluminar muito aí o seu dia. E a Maju Mega Hair, que está junto comigo também, cuidando do cabelo, e é especialista em Mega Hair aqui na cidade de Varginha. A gente sempre faz o possível, né, Rodrigo? Para trazer aqui muita alegria e muito entusiasmo para quem está do outro lado, querendo ganhar um prêmio, claro. Com toda certeza. Você está percebendo, hein? Ó, inédita, viu? Olha essa L200 Triton aqui. Imagina ela na garagem da sua casa aí no próximo domingo, meu amigo. Você pode estar levando esse prêmio maravilhoso e transformando a história de toda a sua família. E sabe com quanto? Apenas R$10,00. E a edição dupla chance. Olha aqui, prêmio inédito. Que caminhonete, hein, Camila? Top de linha, premiação inédita para você realizar o seu sonho no próximo domingo. Perdi tempo, não. Por aqui está tudo certo. Então, bora para a nossa mesa do editora saber com o Nilson Rezende se estamos autorizados aí para o nosso primeiro sorteio principal de hoje, Nilson? Autorizado, Camila. Bom, se está autorizado, bora começar. Bora com a gente. É o primeiro sorteio no ar para você. Vai começar o primeiro sorteio. Quem ajudou o Centro de Oncologia está concorrendo, hein? Agora tem R$5.000. R$5.000 para a gente começar. Vamos lá, Brenna. Ligue o nosso globo. Bora com tudo. Tem dinheiro chegando para você nesse final de mês. E a gente começa com o número 2. 2. Vai dando uma olhada nessa caminhonete aqui, ó. Vai secando ela. Vai que ela vai para a sua garagem aí no próximo domingo, aí, 55. Marca o 55. Já pensou colocar essa caminhonete aí na sua garagem? É domingo que vem, número 30. 30. Dupla chance, R$10. Olha só. Prêmio inédito. 52. Marca o 52. É aquele fechamento de mês que você merece. Número 51 agora, 51. 1.4 prêmios de R$5.000. 20 prêmios de R$1.000. E uma L200 para você. 10. Marca o 10. É a primeira vez que a gente coloca essa caminhonete aqui, ó. Para você que tanto sonhou com ela. Número 21. 21. Será você o primeiro a levar uma L200 Triton Esporte do Super Minas? Vem logo, 60. Marca o 60. Será que é você que vai estar aí desfilando de L200 pela sua cidade? Número 50. 50. Você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, já solta o aviãozinho, compartilha o programa aí. Vai lá. 26. Marca o 26. Bom dia para você que nos acompanha através da TV Alterosa pela Rede Mais e pelas redes sociais. Número 18. 18. Olha a sua oportunidade na tela aí, meu amigo. Está ali embaixo ali o QR Code, ó. Tira uma fotinha, participe com a gente. 33. Marca o 33. Ela está aqui brilhando, piscando o farol para chamar sua atenção. É domingo que vem, número 4343. Premiação inédita, meu amigo. Olha aí o nosso painel. Os números aí já foram sorteados. Você não perdeu nenhum, não. Você perdeu? Marca aí. 57. Marca o 57. É isso aí. Já foi o 57 para o painel. Chegou o 16. Pode marcar o 16. Aê. Olha aí a Brenna sorteando mais um número para você. Qual será? É o 25. 25. Aqui é tudo ao vivo, né, Caminha? Isso mesmo. Você que está marcando, que está acompanhando, que está torcendo, tem o 29. Anota o 29. Olha aí a Cris levando o 29 para o painel também. Está chegando agora o 36. Vamos marcar o 36, Silvio Divina. Olha só as fotos que nós separamos aqui para você ficar babando aí do outro lado. Número 46, 46. Imagina você ganhando uma máquina dessa aqui com 10 reais. Isso é claro que é possível. 23. Marca o 23. L 200 Triton Sport. Está aí, ó, no QR Code. Está no telão. Está no seu título da próxima semana. Número 56, 56. Ainda hoje você vai conferir a história da Maria, que ganhou 200 mil com a gente domingo passado. Que história. Perde não, hein? 37, 37. Aliás, o Super Minas é composto de histórias que inspiram outras histórias. Número 34, 34. Teve o Renan também, que ganhou 10 mil. A gente foi lá na casa dele. Muito bacana também a história. 41. Marca o 41. Tem muita gente mudando de vida. São mais de 13 mil famílias. Só falta você, hein? Número 9. Anota o 9. É isso aí. Colabore com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas e vem mudar de vida fazendo bem. Está 49. Marca o 49. Premiação inédita no próximo domingo. Está aqui no nosso telão. Número 54 agora. 54. Será você o primeiro a ganhar uma L200 Triton do Super Minas na nossa região? Oito. Marca o oito. Como o Rodrigo disse, tudo isso por apenas 10 reais. Dupla chance. Número 59. 59. O painel já está enchendo daqui a pouquinho. A mesa auditora chama. Vamos ao próximo número. 44. Marca o 44 aí. Por falar em chamas, chama seu número. Vamos lá. Pensa positivo. Chegou o 17. 17. Tem muita gente mudando de vida na nossa região e nós queremos mudar a sua vida também. 27. Marca o 27. A gente quer bater aí na porta da sua casa entregando um prêmio para você, mudando a vida da sua família. Número 45. 45. Imaginou a equipe do Super Minas tocando a campainha na sua casa aí na segunda, na terça-feira para te entregar um bom prêmio. 22. 22. A mesa auditora chamou. 34 números chamados de duas pessoas por um número, Camila. A Brena já pegou para a gente o 28. 28. Vamos dar uma conferidinha aqui de novo nas informações da mesa auditora. Agora são nove por um número. É o primeiro sorteio, são 5 mil reais. Chegou o 48 agora. 48. Está valendo 5 mil reais. Vamos ver aqui as informações da mesa auditora. Atenção, põe na tela. Para tudo. 50.411. Vem comemorar, Mineirinho. Saiu o primeiro prêmio. Que coisa boa, hein? Saiu 5 mil reais e é para ela, Maria de Três Corações, adquiriu no bairro da Zica. Olha que coisa boa. A Zica não teve ali, ó. Sai para lá, Zica, que o Super Minas chegou. Tem nada de Zica, né? É isso aí. E agora é hora de a gente começar a conferir os contemplados dos prêmios principais do domingo passar. Vá com vocês, Marcelo de Castro. Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. E aí, gente, está começando as entregas dos prêmios principais e a gente começa aqui de Machado, direto da Praça Antônio Carlos. E as meninas já estão do meu lado. A nossa Roseli Pequente e do lado de cá, a Andressa, que sempre acreditou que a hora dela ia chegar. E olha que legal. Ela estava dormindo o domingo enquanto a gente estava lá falando os nomes ao vivo dos nossos contemplados e recebeu a notícia que estava ganhando 5 mil reais. Sim, melhor notícia de domingo. Mas já acordou no susto, como é que foi? Foi no susto. Então vamos fazer o seguinte. Por favor, Roseli, pode colocar na mão da Andressa o cheque no valor de 5 mil reais. Está aí. Confere de verdade a gente aqui, Andressa. Está certinho? 5 mil, é isso mesmo? Está certinho. E agora chegou a hora da nossa Roseli, vendedora Pequente aqui de Machado, ganhar mais um bóton de vendedora que traz sorte para a cidade, a nossa Pequente. Fala para todo mundo, quantos prêmios já saíram com você? Com esse, está enterando 20 premiações, graças a Deus. Eu falo que Deus está me abençoando e abençoando as pessoas que ganham comigo. Aonde que fica o ponto da Roseli Pequente de Machado? Como diz a Camilo Rodrigo, cabeceira da Praça de Machado, bora para cá comprar que é aqui que vai sair os prêmios bons. Está vendo? Aproveita você também, vem pegar a sorte da Roseli, faz igual a Andressa. Não desista, acredita. A sua hora vai chegar e você vai ser o próximo a mudar de vida. Vem para o Super Minas. É isso aí, Roseli, na cabeceira da Praça, recebendo o bóton de vendedora Pequente. E você, revendedor, quer receber o seu bóton aí essa semana? Olha a premiação que te espera aí para você levar muita alegria para os seus clientes, né, Rodrigo? É isso aí, premiação inédita, meu amigo, com apenas 10 reais. Você viu aí a quantidade de prêmios que te espera? Vem mudar de vida, dá uma olhada aí! Tem premiação inédita no Super Minas desse domingo. Uma Mitsubishi L200 Triton Sport. Ainda tem 4 prêmios de 5 mil e 20 giraminas de mil reais. E para concorrer a essa super picape e muito dinheiro, é só adquirir seus Super Minas nos pontos de venda, site ou aplicativo. Tem Mitsubishi Triton Sport no quinto sorteio. Prêmio inédito. Esse é o Super Minas. É só para a nossa região. Vem mudar de vida, vem para o Super Minas. É só para a nossa região. Eu tenho um convite para te fazer. Vem mudar de vida. Vamos lá no segundo sorteio de hoje. Segura, coração. Agora é hora do segundo sorteio. Tem mais 5 mil reais. Caneta na mão, vem com a gente. No ar, o segundo sorteio. Cris pode dar o play aí no nosso Globo. Domingo que vem tem premiação inédita L200 Triton Sport. 10 reais dupla chance. Está te esperando. 48. Vamos começar com 48. Rodrigo, para qual cidade será que vai essa caminhonete maravilhosa? Domingo que vem, número 21. Aquele beijo para você aí que está acompanhando o Super Minas em Lambari, Caxambu, Canguquira. Bom dia, 59. Marca o 59. Alô, pessoal. Diariado, Alterosa, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, número 40, 40. Desde a turma de São Lourenço também. A turma lá de Campo Belo, Fumiga, Campo Gerais. 38. Marca o 38. Pessoal que está lá na cidade de Passos, Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso. Número 18, para você marcar 18. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que colabora juntinho com a gente também, viu? 12. Marca o 12. Olha, pontos de venda, site ou nosso aplicativo. Você pode escolher aí a forma de colaborar e adquirir o seu. Número 49, 42. A oportunidade está aqui, ó. Basta você agarrar ela com as duas mãos. Não deixa escapar não, hein? 17. Marca o 17. O sonho, ele existe para ser realizado. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos, número 54 e 54. Premiação inédita. Quatro prêmios de 5 mil, 20 prêmios de mil reais e uma L200 para você. 47. Marca o 47. E por falar em prêmios, hoje são muitos prêmios. O nosso Giraminas está recheado para você, número 55 e 55. Hoje tem Corolla, você vai ver quem ganhou 200 mil reais também domingo passado. Peraí, tá? 34. Marca o 34. É a nossa festa, é o nosso show de prêmios aqui. Número 16 agora, 16. Por onde o Super Minas passa e arranca um sorrisão de todo mundo, né? Beijo para vocês aí, dois. Vamos marcar o dois. É para você começar a semana bem, é para você finalizar o seu mês. No domingo que vem, melhor ainda, número 51, 51. Aê, mandar um beijo para Ariado, mandar um beijo para Alterosa também, ao Pinópolis. Estipular esse final de semana, todo mundo recebendo a gente com muito carinho. 11, marca o 11. Alô, Três Pontas, alô, Santana da Vargem, alô, você que está em algum cantinho desse Sul de Minas, número 46, 46. Passei também em Conceição da Parecida, fizemos a festa, catuma lá. Obrigado pelo carinho, viu, gente? 50, marca o 50. Pessoal de Campo Belo, pessoal de Boa Esperança, tem gente acompanhando o nosso programa ao vivo para todo lado. Número 5, 5. Alô, Três Pontas, alô, Carmo da Cachoeira, alô, Carmo do Rio, claro, cidade bonita também, né? Lindo, gente. 4, marca o 4. Aliás, todas as cidades ali, né, da Represa de Furnas, um beijo, fama, número 19, 19. Simbora, vem com a gente, vamos mandar um abraço para a turma de Lavras também, alô, Lavrenses, bom dia, 20, marca o 20. Alfenas, a nossa querida cidade, sede do Centro de Oncologia, número 53 agora, anota o 53. Alfenas, a gente tem que fazer até reverência, né, pela turma que está sempre nos apoiando por lá. Beijo, gente, 23, marca o 23. E olha só, segundo prêmio agora, são 5 mil reais para você pagar aquelas continhas, tá bom demais, anota, número 52, 52. E ó, vai secando aqui a nossa premiação no próximo domingo, ela pode mudar a sua vida aí, viu? Um Marco 1. QR Code na tela, premiação também aí, ó, para você se lembrar que tem caminhonete domingo que vem, número 56, 56. Você viu aí o painel com os números já sorteados, perdeu, comeu bola aí não, né, 27, Marco 27. Mas se perdeu algum número, se não estiver marcando o Super Minas, te liga, a gente vai até você, pode ficar tranquilo que a gente acha o contemplado, número 28, 28. E fala a facilidade do aplicativo que marca tudo sozinho ali também, né. Ah, vem com a gente, vem, 22, Marco 22. E quando o sorteio acaba, tem o resultado completo com todos os contemplados. Hoje a lista vai ser grande, número 45, 45. Olha o QR Code na tela aí, meu querido, acione a câmera do seu celular e vem ser feliz, vem mudar de vida, 60, Marco 60. A mesa editora chamou aí, isso para tudo, Rodrigo, são 33 números chamados, 3 famílias da expectativa. Essa chamada da mesa editora já começou quente, hein, 32, Camila, Marco 32 aí. Vamos conferir, a gente leva aquele susto, agora chegou mais um na disputa, são 4 pessoas por um número. Agora, está valendo mais 5 mil para você aí, número 41, é esse que você precisa? Então, Marco 41. Será? Eu vou conferir agora, ainda não, são 8 pessoas aguardando para 5 mil reais. Vamos de 3 agora, Camila, número 3. Número 3, bora conferir comigo, minha consultora dá o play, para tudo, 629.321, vem Mineirinho. Saiu o segundo prêmio. Sim, saiu o segundo prêmio, são mais 5 mil reais, a cidade é Conceição da Aparecida, né? O ponto de vendas é a Cristina e o Fábio Cigano e o ganhador, Joel, Joel ali, o nosso ganhador que está feliz da vida, com certeza, se estiver acompanhando, porque já sabe que tem mais 5 mil reais na conta. É isso aí, como é que dança, menininha? Ó, parece até que foi ele que ganhou, ó. Vamos ver mais um pouquinho da alegria dos contemplados do domingo passado. Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Segundo prêmio, 5 mil reais no Super Minas, é, 5 mil reais, saindo para duas pessoas, uma aqui de São Sebastião do Paraíso e a outra em Cachoeira de Minas. A nossa contemplada aqui de São Sebastião do Paraíso, a Verinéia, ela está levando 2 mil e 500 reais. Hoje ela não pôde estar presente aqui para receber o cheque, mas a nossa equipe de produção vai levar em suas mãos. Eu conversei com ela e ela está feliz demais. Ela disse que esse dinheiro, com certeza, está chegando em uma ótima hora. Onde será que ela comprou, hein? Eu estive lá, conversando com a Jusmara. Acompanha aí, ó. Aqui já saíram também 5 carros, 5 motos e 1 milhão de reais das mãos dela aqui, a Jusmara, a sorridente Jusmara. É isso aí, Vanderir. Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo jóia. Convida todo mundo para comprar de você aqui, menina. Vem, pessoal. De frente ao Banco Itaú. Das seis e meia da manhã às três horas da tarde. Vocês me encontram aqui todos os dias. Agora, quem tem uma história, mais uma história real da vida real, é o meu querido Rodrigo. Ele está lá em Cachoeira de Minas. Ele vai entregar 2 mil e 500 reais também. Vai você daí, Rodrigo. É. Aí, viu? Só em Paraíso tem Contemplado do Super Minas. E agora, nós vamos para o outro lado do sul de Minas. Estamos aqui agora em Cachoeira de Minas e também tem gente dividindo esse prêmio aqui. É o José. Alô, José. Chega mais, meu querido. Está aqui o seu cheque. Muito obrigado pela sua colaboração. E como que é ser sorteado e contemplado no Super Minas, José? É uma emoção única, né? Que a gente nunca espera. Eu estava em casa e, de repente, um amigo nosso aqui do bairro, né? Que é o Giovanni, que está ali, inclusive. Né? Ele me ligou. Ele brinca muito comigo. Eu achei que era brincadeira. Saiu na rua, as pessoas começaram a comentar, falei, não é que eu ganhei mesmo? Embora a gente sempre ache que não vai ganhar, uma hora acontece. Basta ter esses pensamentos positivos que uma hora acontece. Comprou com o link solidário da equipe da sorte lá de Pouso Alegre, né? Lá de Pouso Alegre com o Alisson. Mas, Vira e Mestre, você está comprando dos pontos físicos aqui na cidade também. Compra da Cristininha e do pessoal, né? Exatamente. Aê! Vamos lá bater um papo, então, com o pessoal da equipe da sorte de Pouso Alegre, que é quem está trazendo alegria para o José aqui nessa semana. Bora! E olha só quem está trazendo essa felicidade para a família dele. É a equipe da sorte de Pouso Alegre, a turma que fica aqui ao lado da Catuxa, bem no centro da cidade. Brenão, que satisfação em estar trazendo alegria para mais uma pessoa que confiou no trabalho da turma aqui, né? Exatamente, Rodrigo. Que satisfação, cara. Mais uma vez, estamos realizando o sonho de um contemplado que é o nosso conterrâneo, lá de Cachoeira de Minas, a nossa querida cidade lá. Quanto em dinheiro já foi entregue aqui pela equipe da sorte? Aproximadamente R$ 6.250.000,00 em prêmios entregues. É isso aí, está mudando a vida de muita gente essa turma aqui de Pouso Alegre. E ó, a gente dá uma pausa aqui nessa entrega, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui junto com eles, porque eles estão trazendo o quarto prêmio aqui para a cidade também. Carma aí! Tem premiação inédita no Super Minas desse domingo! Uma Mitsubishi L200 Triton Sport! Ainda tem quatro prêmios de R$ 5.000,00 e 20 giraminas de R$ 1.000,00! E para concorrer a essa super picape e muito dinheiro, é só adquirir seu Super Minas nos pontos de venda, site ou aplicativo! Tem Mitsubishi Triton Sport no quinto sorteio! Esse é o Super Minas, é só para a nossa região, vem mudar de vida, vem para o Super Minas! Vem, vem com a gente realizar os seus sonhos e agora tem mais prêmio para você que colaborou essa semana, é o terceiro sorteio no ar! Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos! Tem aí o quarto sorteio! Mais um prêmio de R$ 5.000,00! Rodrigo falou, tá falado, chegou a hora de realizar os seus sonhos! Bora então para o nosso terceiro sorteio! Por favor, Brenna, liga o nosso globo! O pessoal que gosta de marcar já está ansioso ali, querendo saber os números! E agora temos o 59 para começar esse terceiro sorteio, o 59! Tem gente que não gosta nem de conversar na hora do nosso programa, né? 55, marca o 55 aí! Não gosta, não atende o telefone, não abre a porta, número 37, 37! Vai rodando o sul de Minas, vai ouvindo as histórias da turma, olha, das 10 às 11 no domingão é sagrado! 50, marca o 50! Ô, amigo, a gente ouve aquela história também que a pessoa já acende a churrasqueira, já aproveita, já vira um evento! Número 36, 37! E fica daqui a IG de Oi no peixe, de Oi no gato, né? 15, marca o 15! E, ó, eu sei que tem muita gente agora ao vivo acompanhando, são mais de 6 mil pessoas online, número 22, 22! Muito obrigado a você que sempre atende o nosso chamado aí por compartilhar o nosso programa, viu? Beijo! 35, marca o 35! E isso é só ali nas nossas redes sociais, número 8, 8! É mais de uma audiência, o alcance do Super Minas na TV aberta, beijo pra todo mundo aí, 11, marca o 11! Você que tá sentado aí na frente do sofá, com a família, ligou a TV, tá marcando, número 10, 10! Sem falar isso, né? Que é um programa da família sul-mineira, né? Número 60, marca o 60! É por isso que a gente tá aqui sempre, todos os domingos, dando o nosso melhor, número 19, 19! Pra você compartilhar, pra você colaborar, é pra você mudar de vida, tá bom? 2, marca o 2! E agora tem 5 mil reais pra você que colaborou, então bora com o número 21, 21! É isso aí, é por isso que os nossos vendedores estão nas ruas, faça chuva ou faça só a turma, tá lá na luta pra mudar sua vida aí, viu? 41, marca o 41! Tá calor, o nosso revendedor tá ali, ó, suando pra levar alegria pra você, número 5, 5! Simbora, colabore com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, vem mudar de vida, fazendo bem! Olha o 16 aí também, marca o 16! Se tá frio, ele também já tá preparado pra esquentar o seu pé, hein? Número 29, 29! E aguarde que vem por aí no Centro de Oncologia, o maior centro cirúrgico do Sul de Minas, meu amigo! Carma aí, hein? 24, marca o 24! É um hospital que é tratamento, que é referência no tratamento, maravilhoso, ajuda muitas famílias, número 30, 30! Se eu não me engano, serão mais 24 novas salas cirúrgicas pra facilitar a vida da turma por aqui, viu? 14, marca o 14! E você faz parte disso, você que colabora, você que tá junto com a gente na nossa Corrente do Bem, olha o 58, pode anotar o 58! Já imaginou a agilidade na fila da luta contra o câncer, das cirurgias contra o câncer? Isso vai ser fantástico! 46, marca o 46! Não, melhor, já imaginou um hospital humanizado, que trata todo mundo com carinho, com respeito? Número 31, 31! É isso aí, olha, 2024 é o ano da humanização na Santa Casa de Alfenas. Número 48, marca o 48! E a gente sabe que é o que faz diferença aí no tratamento, o carinho, o amor, o acolhimento, o número 51, 51! É, se o Marcelo, todos por lá lutando cada vez mais pra trazer cada vez mais humanização pros nossos pacientes. 44, marca o 44! E além de tudo isso que a gente tá falando, você ainda concorre a prêmios incríveis. Domingo que vem, olha só, tem premiação inédita, número 45, 45! Você ajuda e é ajudado, meu amigo, tá aqui, ó, uma L200 Esporte, premiação inédita em 33, marca o 33! Você que é da aventura, que gosta aí de sujar o carro de lama, olha essa caminhonete, fica até bonita suja, número 42, 49! A Maria, ganhadora dos 200 mil do domingo passado, fez uma frase maravilhosa, você vai ver hoje com a gente, que ainda a mesa auditora chamou 31 números chamados, uma pessoa por um número já, pra ganhar 5 mil, Camila! Agora a gente para tudo, porque olha só, tem o número 6 agora, 6! Coração começa a disparar e acelerar, né? Olha, nada mudou, 32 números chamados, uma pessoa por um número, simbora! Valendo 5 mil, chegou 49, 49! Vem com a gente, vem mesa auditora, na tela mais uma vez, 2 por um número nesse exato momento agora, hein? Vamos lá, Brenna, ela já pegou pra gente o número 3, Rodrigo, 3! Ai, já coração, meu amigo, simbora, vamos conferir, tá na tela, 3 por um número, 3 pessoas aguardando o número só! Ai, 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 chegou o 17 agora, número 17! É o terceiro sorteio, simbora, vem com a gente, vem, alô, sul de Minas agora, 7 por um número! Marca aí, 7 por um número! É muita emoção, ainda tem muita coisa pela frente, chegou o número 57, pode anotar 57! Domingo que vem tem L200 Triton pra você, amigo, 13 por um número agora! Chama seu número que ele vem, chegou o número 1, número 1! Olha o globo aí, são aqueles números que irão mudar a sua vida, vamos conferir! Uh, fala tudo! São dois dessa vez, Camila, 154.348! 159.425, vem Mineirinho! Chega pro Lano Mineirinho! Saiu o terceiro prêmio! Saiu, Rodrigo, o terceiro prêmio, o primeiro contemplado é o Pedro, ele aqui é da cidade de Andradas, adquiriu na banca do Cléber! Aê, parabéns, Andradas, tava precisando da cidade aí, né? Aqui, Itajubá, né? É a Almerinda, e ela comprou no bar Borges, beijo então, Andradas! Beijo, Itajubá! E tem mais ganhador, né, Camila? Tem, eu fui lá em Campo Belo, conheci o nosso sortudo, bora lá comigo! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais! E olha só, o terceiro prêmio no valor de 10 mil reais, veio pra essa família aqui da cidade de Campo Belo. O Clésio é o pé quente que tá recebendo esse prêmio com muita alegria e num momento muito esperado, né, Clésio? Sim, momento, ó, bastante esperado. Na hora que caiu a sua ficha, você tava ganhando esse prêmio, esse valor em dinheiro, o que que passou na cabeça? O que que você já pensou em fazer de cara? Primeiramente, acabar a reforma que a gente tá fazendo aqui, né? E depois, ver se eu mais a Dona Maria casa, né? Ah, se vai sair esse casamento agora, a gente já não tem dúvidas, né? Vocês já estão aí numa união de 8 anos e agora vai concretizar esse sonho de poder casar? Se Deus quiser, a gente vem sempre comprando, tem semana que não compra, tem semana que vai no embalo comprando direto, graças a Deus chegou a nossa hora. Jamile, pronto, tá tudo certo, agora é só esperar, escolher o vestido e casar. Casar, marcar a data e casar. Pronto, marcar a data e aproveitar pra realizar esse sonho junto com a sua família. O que você, Clésio, como um pai de família, agora o futuro esposo, tem a dizer nesse momento tão especial, recebendo esse prêmio no valor de 10 mil reais? Gente, compra, compra porque um dia a sorte chega. Eu tô esperando esse tempo, há um bom tempo já, mas chegou. Tá aqui do meu lado, então, o Alexandre, a esposa. O Alexandre é o nosso pé quente, só nesse domingo foram dois premiados na mão dele, né, Alexandre? Isso, isso aí. Interando quanto agora? Interou 28 prêmios. Viu, Alexandre, passando aí com o colete, com a prancheta na mão? Ou então, se ele bater na porta da sua casa, não recusa, não, porque esse homem é pé quente, ele pode levar um prêmio pra você, né, Alexandre? É isso aí. É isso, ele é pé quente e não só pra vender, ele também já ganhou no Super Minas. Quantas vezes você já ganhou, Alexandre? Já ganhei sete vezes. Olha só, gente, já ganhou sete vezes, já premiou 28 e o próximo pode ser você. Então, galera de Campo Belo, tá aqui, ó, um dos nossos pé quentes. Vem adquirir o seu com ele, vem. Seu pé quente, hein? Valeu, valeu, Campo Belo, parabéns! Parabéns! Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos. Vem aí o quarto sorteio. Mais um prêmio de 5 mil. Aê, simbora, vem com a gente. Título e caneta na mão, Cris, dá o play no Globo mais uma vez. Aqui tem 60 números e são esses 60 números aqui que mudam a vida da galera do Sul de Minas. Vamos começar o quarto sorteio com um, Marco! E como é você aí? Quem é você na fila do Super Minas? Você é daqueles que escolhe os números? Como é que é? Número 50, 50. São 60 números em 60 minutos a sua oportunidade de mudar de vida, viu? 26! Marco 26! Ou você é aquele que pega o primeiro título ou pede pro revendedor escolher. Como é que é, hein? Você vai contar pra gente essa semana. Número 27, 27. Tem gente que acerta de primeira, né? Olha aqui ali, 200, Triton, vem buscar essa máquina aqui pra você. 44, Marco 44! Você presta atenção ali no destino, alguma coisa que aconteceu, um título que saiu voando e caça ele no ar. Número 13, 13! Aê, olha aqui, os números ficam pulando igual pipoca. E a gente tá querendo mudar sua vida aí, acredita, confia, vem. 47, Marco 47! Eu falo isso porque é cada história que a gente ouve, né, Rodrigo? É assim, toda semana tem uma história nova. Número 55, 55. Toda certeza, daqui a pouquinho você vai ver a história do Renan, lá de Pouso Alé, ganhou 10 mil com a gente, 28, Marco 28! E será que você vai contar a sua história domingo que vem com uma caminhonete dessa aqui, ó, na sua garagem? Número 58, 58. Vai ver a história da Maria também, viu? A Maria, uma batalhadora, viu? A Maria de Eliodora, ganhou 200 mil com a gente. Você vai ver daqui a pouquinho, 25, Marco 25! Por falar nisso, um beijo pra Eliodora, Lambarinho, pessoal ali de Cambuquira, número 51, 51! A Maria falou assim, ó, fazer o bem sem olhar, quem que a sorte vem? Tá aqui a prova viva. Daqui a pouquinho você vai ouvir isso na boca dela. Peraí, 31, Marco 31! Alô, São Sebastião da Bela Vista, o pessoal de Careaçu, o pessoal de Camanducaia, todo mundo que tá junto com a gente. Número 8 agora, 8! Que delícia foi estar com a Maria lá em Eliodora, na casa dela. Viu, uma energia maravilhosa. A Maria é uma pessoa maravilhosa. 57, Marco 57! E é o seguinte, você que tá aí, ó, no extremo, o pessoal de extrema, o pessoal de Cambuí, o pessoal que tá chegando agora ao vivo, é o quarto sorteio, nós estamos agora com o número 3. 3! Beijo pra turma da cidade de Eloy Mendes também. Alô, Eloy Mendes! Bom dia! Agora o 2 pra você marcar. Pode marcar o 2 aí! Alô, Paraguaçu! Alô, você que tá aí também, ó, pertinho, hein, Alfenas? Divisa nova, número 16, 16. Se liga e vem com a gente. Olha o QR Code na tela aí, olha os números já sorteados também em nosso quarto sorteio. Perde nenhum não, olha o 10. Vamos marcar o 10! Cadê a galera de Nepomuceno? Alô, Nepomuceno, bom dia! Pode anotar agora o 54, 54! Beijo pra turma de Paraguaçu também. Já teve ganhador de Paraguaçu hoje aí, Gui, viu? É, 48, Marco 48! Pessoal de Perdões, Santo Antônio do Amparo, tá todo mundo querendo essa caminhonete, essa premiação inédita, número 32, 32! Viu aqui escrito, né? Bem realizar seus sonhos, isso é Super Minas 29, Marco 29! Ela que é pra lama, que é pro asfalto, que é pra você realizar seus sonhos, número 15, 15! Olha, conforto, tecnologia, robustez, você tem isso tudo aqui nessa máquina, meu amigo! 11, Marco 11! Fora que nós estamos no quarto sorteio, ainda tem o quinto sorteio e 50 prêmios de mil reais! Calma aí! Não desgruda o olho da tela não, número 5, 5! Tudo pra você que colaborou com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas, viu? Muito obrigado! 19, Marco 19! E só pro nosso sul de Minas, então vem com a gente, tem muita coisa desse domingo especial, número 36, 36! Então acelera que tem muita gente pra mudar de vida ainda, vamos lá Cris! Mais um número chegando pra você, o 43 agora, vamos de 43, Camila! Já pensou você acelerando nessa caminhonete bonita, domingo que vem, ou no Corolla, daqui a pouquinho, número 18, 18! Ó, se ajeita no sofá aí, que a emoção vai ser grande ainda, olha aqui, amigo! 6, Marco 6! Corolla é um carro que quando passa para o trânsito também, você pode daqui a pouquinho ter um aí pra você na sua garagem, número 56, 56! Que corollão bonitão, vem com aquele farolzão brilhante assim, lá, olha aquela máquina, meu amigo! 12, Marco 12! E é o seguinte, você que tá aí acompanhando ao vivo, foi contemplado, como é essa sensação de ver o nome na tela? Você vai contar pra gente essa semana? Então anota o 53, 53! É isso aí, o sul de Minas, meu amigo! Para tudo agora! Mesma, a auditora, chama o Camila, vai! São 34 números chamados, uma família nesse quarto sorteio esperando! Ó, 38 já tá aqui, ó, na mão da Cris aqui, vai lá cabreando agora, 38! 38! E agora são 3 pessoas por 5 mil! Aê, mais um número chegando, atenção, sul de Minas! É hora de Macau 22 agora, vamos Macau 22! E aí, agora são 6 pessoas aguardando! Tá chegando 41 também, Camila, 41! Quarto sorteio, vem comigo acompanhar aí agora, deixa eu ver, uh, para tudo! Número 36.757, vem Mineirinho! Saiu pro quarto prêmio! Mineirinho chegou pra anunciar que é ela, Geisa! Ela que é de Nepomuceno, adquiriu ali, ó, com o Zé Walter e com a Janaína, o pai e a filha que ficam na esquina da sorte, levando muita alegria, e agora esse quarto prêmio no valor de 5 mil reais! Parabéns, turma! É isso aí, o Zé Walter e a Janaína já mudou a vida de muita gente lá na cidade, né? Um beijo, Nepomuceno! Beijo também pra turma de Pouso Alegre! Vamos para lá agora, vem viajar com o Super Minas! E olha o Super Minas aqui mais uma vez em frente ao 24 Horas no centro da cidade de Pouso Alegre, porque a equipe da sorte aqui ao lado da Catuxa tá trazendo o quarto prêmio pra turma aqui também, é mais um prêmio de 10 mil reais, qual que é a sensação de estar premiando tanta gente, de fazer parte da equipe da sorte e mudar a vida da turma aqui em Pouso Alegre? Cara, é muito bom, cara, é muito gratificante isso, pra gente que tá aí no dia a dia, toda semana, isso é bom demais, cara! Vale muito a pena acreditar no nosso trabalho, quem não comprou, vem comprar com a gente! É a equipe da sorte de Pouso Alegre, aonde que a turma que encontra essa equipe que tá mudando a vida de todo mundo aqui, ó! Estamos de segunda a sábado, das oito e meia até as seis e meia da tarde, aqui na Doutor Lisboa, bem do lado da Catuxa, no centrão de Pouso Alegre. E a equipe da sorte tá premiando o Renan agora no quarto prêmio, vamos lá conversar com ele! E tá aqui então o ganhador do quarto prêmio, o Renan, trazendo pra casa 10 mil reais. Renan, fiquei sabendo que você compra o Super Minas pela cidade inteira, né? É, cidade inteira, geralmente cada semana num lugar, mas de 50% a 45% é pro Menino da Sorte, Pouso. E como é que foi a alegria da família quando descobriu que você tinha sido sorteado e premiado lá? Minha mãe ficou, não, minha mãe ficou pulando de alegria, a esposa minha também ficou muito contente, a gente ficou tudo contente, porque vai vir uma boa hora e a gente também tá ajudando uma boa causa. Quando ele mandou pra mim no celular, eu peguei assim, eu falei, eu disse, meio estranho, aí eu vi o nome dele debaixo e eu comecei a tremer, assim, eu quis chorar, eu falei, mãe do céu, você não sabe o que aconteceu, aí ela tava deitada, ela levantou, a gente encheu o olho d'água na cabeça dela, ia ser algum acidente. Aí eu já fui rapidinho, falei, mãe, o Renan ganhou 10 mil reais. O que você pretende fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro, a gente casou há pouco tempo com a minha esposa, então ainda faltam algumas coisas na casa, pra terminar de montar um móvel ou outro, aí a gente vai investir na casa, vai dar pra terminar o que falta, ainda vai dar pra guardar um pouquinho ainda. Estamos aqui na sua casa, o Super Minas é real mesmo ou não é? Ô, real, pode acreditar que vem. Aê, e vem, viu? Corre pro ponto de venda, perde tempo não, adquira o seu Super Minas, o próximo pode ser você. É, alegria, alegria tanta que você colocou até a nossa queridona lá pro alto, pegou ela no colo. É muito empolgação. É todo mundo pra cima mesmo. É muita empolgação. E por falar em empolgação, bora pro sorteio mais esperado desse domingo? Alô, você que adquiriu o Super Minas dessa semana, é hora da cerejinha do bolo. Bora! Pra você que ajudou o Centro de Oncologia, cruze os dedos aí, porque está chegando o quinto sorteio, e tem Toyota Corolla. É aquele momento onde você ajoelha no chão, vamos lá, pensa muito positivo, porque vai começar, hein, Breninha? Ligue o nosso globo, é um Toyota Corolla, é o quinto prêmio, o carro, aquele sorteio esperado, aguardado, que você sonhou a semana inteira, bora, número 18, 18. A gente não para por aqui, não. Domingo que vem tem muito mais, tem prêmio inédito, uma L200 Triton, viu? 12, vai com 12. Tá vendo o valor do carro? Tá aí, ó, você pode pegar o carro, você pode pegar o dinheiro, número 51, 51. E não é qualquer L200, é uma L200 Triton Esporte pra você, viu? 38, vai com 38. Então bora, que agora é muita emoção, acelera aí, número 15, chegou o 15. Simbora, vem com a gente, olha, é 10 reais, dupla chance domingo que vem, tem uma L200 te esperando, 24, uma com 24. Fala pra gente, hein? Você pega o carro, você pega o dinheiro, vai desfilar, vai querer o dinheiro na conta, número 7, 7. Aliás, quem será que vai desfilar de Corolla novo essa semana, hein? 10, uma com 10. É muita emoção e é uma tentação da vontade de ficar com esse carro na garagem, hein? Número 28, 28. É uma máquina, meu amigo, tudo pra proporcionar muito conforto e segurança pra você aí, viu? 47, vai com 47. E a Triton, hein? Essa caminhonete, essa premiação inédita, você tem vontade de ter uma dessa na sua garagem? Número 43, 43. A querendo ir pra praia, já imaginou, meu amigo, você ir pra praia de Corolla aí? Semana que vem, 16, vai com 16. Já imaginou você fazendo aquela viagem com a sua família? Número 45, 45. Sim, bora, meu amigo, pra você que gosta de fazer aquela trilha, essa L200 aqui é perfeita, meu querido. 39, marca o 39. Você tá aí chorando, lamentando, não adquiriu essa semana, não tá concorrendo ao Corolla? Você pode adquirir pra essa semana e quem sabe levar essa L200, hein? Número 30, 30. Olha, sabia que é online, dá pra dar de presente o Super Minas? É, meu amigo. Por que você não aproveita? Bora. 44, vai, 44. Tá intimando um presente desse no ar, é claro, né? Você não é bobo, né, Rodrigo? Número 35, 35. Aqui não tem escapatória. Se tá ao vivo, a gente pede, tem que cumprir, né? Ei, 58, marca o 58. É porque assim, ó, fica gravado. Olha ali, meu amor. É bonita. Tá fácil, tá fácil, tá fácil presentear com essa caminhonete, número 50, 50. Olha que máquina, meu amigo. Cabe na tua garagem? Vai ter que aumentar a garagem aí, que isso aqui é grande demais, viu? 59, marca o 59. Já vou aproveitar aqui, ó, QR Code está aqui. É só aproximar na câmera. Agora, abriu no seu celular, pronto. Já tá concorrendo, número 1, 1. Quem não chora, passa fome, né? Aê! Por isso que eu te amo. 21, marca o 21. Olha, essa caminhonete aí, ela é boa até pra quem não merece. Pode presentear, viu? Número 40, 40. Olha, ainda tem 4 prêmios de 5 mil, 20 prêmios de mil reais. E a nossa premiação inédita do domingo que vem, a Páscoa Super Minas, amigo. 42, marca o 42. Pois é, a gente esqueceu de falar isso, que é Páscoa e é mais gostoso, é mais doce do que chocolate. Essa caminhonete linda, domingo que vem, número 8, 8. Imaginou você num dia tão bonito, num dia de tanta paz, assim, você recebendo uma notícia que tá mudando de vida, fazendo bem. 17, marca o 17. Um dia tão importante aí, com um presente desse. Fala sério, é domingo que vem, é no Super Minas, número 26, 26. Ó, e agora tá valendo um Corolla pra quem colaborou com o Centro de Oncologia, 55, marca o 55. É isso mesmo, o Toyota Corolla é o quinto sorteio, quem será que leva? Número 34, 34. Ó, olha aqui, meu amigo, olha o Corolla aqui, ó. A mesa auditora chamou 29 números chamados, e já temos uma pessoa por um número. Começou cedo agora, começou cedo. Número 41 agora, 41. A mesa auditora na tela, mais uma vez, vamos conferir as informações, nada mudou, uma pessoa por um número. Tá valendo um Corolla. Eu fico aflita nessa hora, a Brenna já pegou ali, o que será que acontece com o 49, 49. Vamos ver mais uma vez as informações da mesa auditora, nada mudou. Camila, imagina o coração da pessoa que tem esse título aí, já foi três números e ele tá lá. Ô, Brenna, a mudança de vida pode estar na sua mão agora, mostra pra gente. É o número 6 que chegou, Rodrigo, o número 6. Vamos ver, coloca as informações na tela, tá valendo um Toyota Corolla, que vale mais de 130 mil. Nada mudou, Camila. Temos uma pessoa só atacando, vamos lá, que o número 13 precisa é o 13, tá na mão o número 13. E agora? E agora? E agora? E agora? Mais uma vez, bora na tela e as informações da mesa auditora de novo, Camila. Nada mudou. Uma pessoa esperando um número pra ganhar um Corolla. Que sufoca, ela colocou a mãozinha na frente. Vamos lá, Brenna, mostra pra gente que número tem aí, 5, o número 5. Caramba, aguenta aí, coração mesmo, a mesa auditora na tela, vamos lá, 5 por um número agora, Camila. Tudo mudou, 5 por um número. Tem suspense, Brenna, pode mostrar pra gente, tá na mão já, o número 2, 2, 2, 2, vai. Vai chegar nessa zona aí, começa a ficar ansioso, rapaz, desde a auditora na tela, vamos conferir. Aê! 195 mil e 44, pula de alegria com a gente aí, Mineirinho! Saiu o quinto prêmio! Saiu o quinto prêmio, um Toyota Corolla pra ele, Milton, é o Milton? De Varginha, adquiriu com ela a Rose Reis, que coisa boa, Varginha! Aê! Vai ter gente saindo de Corolla aqui ou o Milton vai pegar o dinheiro? A gente descobre durante a semana, né, Rodrigo? É isso aí, parabéns, Varginha, muito obrigado pela colaboração, viu, Milton? Olha, a Maria colaborou também semana passada e ganhou 200 mil, querido. Dá uma olhada na alegria dela aí. É a equipe de entrega de prêmios do Super Minas na cidade de Eliodora, pra entregar o quinto prêmio do domingo passado. São 200 mil reais e dá só uma olhadinha nessa moça aqui, ela, que é a pé quente da semana, é a Suzana Maria de Paulo. Su, é o primeiro prêmio que você traz pra cidade de Eliodora, certo? Certo. Fala aqui pra mim, aonde que o pessoal consegue te encontrar pra comprar o Super Minas também? Eu fico no dia domingo na Praça São Isabel e aqui em casa mesmo também. E daqui pra frente em Eliodora é só quinto prêmio, né, Suzana? É. Botam marcando aqui, mostrando o quinto prêmio na cidade de Eliodora. E agora nós vamos lá conversar com a Maria, porque a Maria tá explodindo de alegria. A gente quer mostrar essa felicidade pra vocês, bora! Super Minas com vocês, junto a gente faz. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais. Essa daqui é a Maria de Eliodora e ela tá ganhando com o Super Minas 200 mil reais! Hein, Maria? Parece que você não tava acreditando muito nessa história. Como é que foi? Conta pra mim aí. Nossa, rapaz, eu fiquei meio assim, fora do ar. Mas eu falei, meu Deus, não é possível? Mas tá aí, graças a Deus. No final das contas, deu tudo certo. Deu tudo certo, mas eu ajudo com muito bom coração, muito bom gosto esse lugar aí da oncologia, porque a gente sabe que o assunto é sério e as pessoas precisam, né? Tive um sobrinho novo com 31 anos, morreu do câncer. E tive meu irmão Daniel, que também teve câncer. E esses hospitais aí, a gente tem que rezar muito, agradecer e pedir pra Deus dar bastante saúde pra esse povo. É um acolhimento tão lindo, um acolhimento tão bom que esse povo dá, que eu vou falar pra você, ajuda a amenizar a dor, ajuda a amenizar o trauma, porque a gente fica até traumatizado mesmo. Dão assistência, não falta nada. E eu vou ajudar por toda a minha vida. A Maria também tava dizendo pra mim aqui, que no domingo, no dia que ela ganhou esses 200 mil reais, você tava lá na roça trabalhando embaixo do sol quente, Maria. Eu e meu esposo, tava ali no sítiozinho que a gente tem bem perto daqui, aí a Suzânia me liga, aí falou, madrinha, que ela me chama de madrinha. Madrinha, parabéns, a senhora ganhou no Super Minas. Aí mandou a foto, que ela viu que não tava tendo jeito, né? Aí no final das contas, o que tinha acontecido? Eu fui sorteada e ganhei 200 mil reais. Vamos ajudar o Hospital do Câncer sempre, sempre, sempre. Independente de qualquer coisa, vamos ajudar. Fazer o bem, não olhar a quem, que a recompensa vem. Tá aí a prova. Fazer o bem sem olhar a quem, que o bem vem, meu amigo. Tá aí a prova. Beijo, no Hora Segunda, etapa do Gira Minas agora. Vem com a gente. Cinco horas. Fechando os sorteios deste domingo, no ar a segunda etapa do Gira Minas. Agora são mais cinquenta prêmios de mil reais. Eita, vamos lá. Play na nossa segunda etapa do Gira Minas. Vamos lá conhecer mais cinquenta contemplados. As quinhentos e trinta e trinta e quinhentos e trinta. Quem será? É o Augusto de Itajubá, adquiriu na loja do Boné. Coisa boa. Número quarenta e quarenta e quatro mil setenta e cinquenta e um. É a Alcir de São Lourenço, adquiriu no lanche da Renan, Rafaela. Novecentos e setenta e cinco do cento e vinte e quatro, é o Gustavo de Itajubá, adquiriu na plataforma digital. Que sorriso bonito, hein, Maria? Gostei de ver. Novecentos e sessenta e seis mil e duzentos, é o Douglas de Passos, adquiriu na banca do Rosário com o Gabriel. Beijo, Maria. Quinhentos e sessenta e sete e quatrocentos e trinta e cinco, é a Cíntia de Itapiratiba, adquiriu na loja da Jaque, em Guaxupé. Beijo. Novecentos e quinze mil e novecentos e sessenta e oito, é a Amanda de Cássia, adquiriu na Joaninha da Sorte. Novecentos e setenta e quarenta, é o José de Botelhos, adquiriu com a Magali. Beijo, Mag. Girou, setecentos e quatro mil e cento e noventa e quatro, a Lohita de Poços de Caldas, adquiriu com a Rita do Atacadão dos Doces. Cento e três, novecentos e sessenta e seis, é o Edilson de Alfenas, adquiriu com o Claudinei, o Professor da Sorte. Quinhentos e cinquenta e um mil e vinte e seis, é o Luiz de Três Corações, adquiriu com a Lilia no Noel. Aê, novecentos e setenta e dois, oitocentos e setenta e nove, é o Gonçalo de Varginha, plataforma digital. Varginha saiu o quinto prêmio, quinhentos e trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e oito, ação entre amigos de Campestre, a Edna. Aê, novecentos e noventa e trezentos, é a Amanda de Santana da Varginha, adquiriu na Plata Palma Digital. Duzentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e dois, é a Gilvan de Cristais, adquiriu na Mercearia Souza. Cinquenta e cinco, novecentos e setenta e nove, Alexandre de Poços de Caldas, exclusiva, proteção veicular, parabéns. Seiscentos e noventa mil e trecentos e noventa e três, alô, nosso amigo Aristeu, de São Gonçalo de Sapucaíha, adquiriu na Mercearia Ribeiro. Sessenta e seis mil e cento e sete, a Lázara de Nova Resende, papelaria central, mais uma vez por aqui. Quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e quarenta e dois, Maria de Poços de Caldas, adquiriu no Ponto do Pirata, Morena da Sorte. Mil seiscentos e quarenta e quatro, é a Leda de Campo Belo, Magno Vendedor. Duzentos e dezenove mil e setenta e sete, é o Lúcio de Lavras, adquiriu no Barco do Toninho. Aê, Toninho, cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco, é o Romeu, né, de Caxambuia, adquiriu com pai e filho, parabéns. Girou aqui agora o quinhentos e cinquenta e sete mil e cento e noventa e oito, é a Edna Leão, a nossa vendedora pé-quente, também contemplada. A Eleila Rio de Paraíso, adquiriu com a Jusmara no Banco Itaú. Quinhentos e noventa e sete mil e cento e trinta e quatro, o Benedito de Pousa Alegre, adquiriu com a Cida. Mais um contemplado, quinhentos e noventa, quinhentos e trinta e três, ao Josué de Três Corações, adquiriu com a Eliana Vilela. Beijo, gente. Gente, na Minas, o total setecentos e três mil e setecentos e trinta e nove, Edilaine, Elaine de Poços de Caldas, adquiriu no Boteco em Casa. Vinte e dois mil e duzentos e dezessete, Zeda, ou Leda, né, a Leda Bueno Brandão, adquiriu na Relojoaria e Chaveiro do Tonizete. Novecentos e oitenta e oitenta e mil e seiscentos e dezesseis, é a Marisa, de Passos, adquiriu de forma online. Quinhentos e novento e oito e oito e sessenta e quatro, Jorge, Poços de Caldas, casal da sorte, o Beto e Jack, lá no Economarte, parabéns. Vinte e oito mil e sete e oitenta e cinco, é o Jonas de Congonhal, adquiriu na Papelaria Sem Limites. Seiscentos e oitenta e quatro, e oito e sessenta e cinco, é o Sérgio de Pouso Alegre, no Pastel Dudão. Girou, girou, seiscentos e noventa e três mil e trinta, Alô Elizabeth, de Três Pontas, adquiriu com a Vitória do Estacionamento. Beijo, Vitória, e a cento e oito e setecentos e cinquenta e oito, Ivone de Pouso Alegre, adquiriu com a Valdirene. Quinhentos e sessenta e três mil e quatrocentos e noventa e um, é o Francisco de Poços de Caldas, adquiriu no Cantinho Verde. Novecentos e sessenta e seis, oitocentos e cinquenta e um, plataforma digital, é o Rafael de Maria da Fé. Vamos com o Fé que tem mais, cento e quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro, Sônia de Machado, não, é, pai e filha e neto, é, nossa querida vendedora, Elisângela. A Elisângela, pai e filha e neto, Geis Labueno Brandão, relojaria e chaveiro do Tunizete, vinte e dois mil e duzentos e vinte e cinco, é o título. Seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e sete, é o Sérgio de Extrema, adquiriu no Chip Set Informática. Alô, Chip Set, cento e noventa e nove, seiscentos e oitenta, Piranguinho, é a Maria, e adquiriu... O Alicor! Aê, Alô, Alicor, abraçou! Quinhentos e setenta e um mil e setecentos e trinta e cinco, é o Paulo de São Paulo, mas ele adquiriu em Cambuí com o Chico da Sorte. Aê, lá no Casarão do Açaí, seiscentos e setenta e nove, seiscentos e setenta e nove, Univaldo de Poços, adquiriu com o Paulinho, no Vila Nova. Quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos e vinte e dois, é o Tales de Três Pontas, adquiriu de forma online. Aê, cento e oitenta e cinco, trezentos e noventa e nove, Clóvis, Santa Rita do Urso, Apucaio, Santa Rita de Caldas, né? Adquiriu com a Ana Flávia. Vinte e três mil e setecentos e trinta e oito, Alô Lúcio, ou Lúcia de Três Pontas, adquiriu com o Marcelo Tana. Aê, Aristeu de Dom Viçoso, adquiriu no Toco em Dom Viçoso, título seiscentos e cinquenta e nove, cento e quarenta e quatro, parabéns. Título quinhentos mil e quatrocentos e oitenta e quatro, é a Marli de Campo Belo, adquiriu na Padaria Veneza. Cento e cinquenta e cinco, oitocentinho, tá aqui a Adriana de Franca, São Paulo, tá sem um ponto de venda, mas com certeza comprou aqui no Sul de Minas. Isso, e agora temos aqui o treze mil e quinhentos e setenta e um, é a Ana Maria de Pouso Alegre, adquiriu com a Inácia. Olha aí o penúltimo, é o Simvaldo de Pouso Alegre, adquiriu com Thales Iago, título quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos e setenta e oito, também foi premiado. Girou aqui o nosso último Giraminas de hoje, seiscentos e noventa e três mil e cento e cinquenta e três, é a Adriana de Três Pontas, e também adquiriu com ela, vitória do estacionamento, parabéns, ufa. Quanta gente feliz, é? E domingo que vem com premiação inédita, teremos mais, né, Rodrigo? É isso aí, edição dupla chance, dez reais, dá uma olhada na premiação completa. Tem premiação inédita no Super Minas desse domingo, uma Mitsubishi L200 Triton Sport, ainda tem quatro prêmios de cinco mil e vinte Giraminas de mil reais. E pra concorrer a essa super picape e muito dinheiro, é só adquirir seus Super Minas nos pontos de venda, site ou aplicativo. Tem Mitsubishi Triton Sport no quinto sorteio, prêmio inédito. Esse é o Super Minas, é só pra nossa região, vem mudar de vida, vem pro Super Minas. Vem mudar de vida, vem realizar os seus sonhos nessa Páscoa com uma premiação inédita pra você. Palmas pra você que colaborou com o Centro de Oncologia essa semana, muito obrigado. Vem colaborar essa semana de novo, tá? Tem premiação inédita, dez reais, dupla chance, quatro prêmios de cinco mil, vinte prêmios de mil reais e uma L200 Triton, que é prêmio inédito, né, Camila? Pois é, nós estaremos aqui com muita alegria, torcendo por você. Então, colabore com o Centro de Oncologia e vem com a gente em uma boa semana. Valeu pela companhia. Semana iluminada pra todo mundo. Beijo e até a próxima. Valeu! Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Hoje, em Marregoar. E o quanto é a matrícula dessa escola? Ele sabia isso.